Um tribunal de Moscovo ordenou esta terça-feira a prisão preventiva de oito dos marinheiros ucranianos capturados pela Rússia no estreito de Kersh, na costa da Crimeia. Segundo a informação avançada por agências de notícias russas, a prisão preventiva deve durar até ao próximo dia 24 de abril. As audiências do tribunal foram fechadas ao público, mas a televisão estatal mostrou imagens dos detidos sob a custódia dos agentes de segurança. Moscovo deteve 24 homens e apreendeu três navios da Marinha Ucraniana no final de novembro perto da Crimeia por considerar que entraram ilegalmente em águas russas. Kiev nega as acusações e acusa a Rússia de agressão militar.